Galera, mas voltando à história, eu tive o privilégio de conhecer minhas quatro avós, graças a Deus. Eu estive com elas, convivi com elas, almoçava com elas, dormia na casa delas. Eu tive a felicidade de conhecer minhas quatro avós. E não conheci nenhum dos meus avós, os maridos delas, eles morreram novos. Porque naquela época, antigamente, o trabalho do homem era muito pesado aqui na roça, né? Tinha muito barbeiro, dava muita chaga, né? E geralmente, não tinha também medicina, né? Se um charo aqui da roça não curasse, era muito difícil sair daqui para ir para Goiânia, era muito longe, não tinha carro, né? Você vê, a condição era carroça, carro de boi, era muito difícil antigamente, gente. Então, os homens viviam menos mesmo, né? Mas, as avózinhas minhas, eu conheci todas. Ai, coisa boa. Mas é que eu falo assim, quem tem seu avô, sua avózinha, gente, trata com carinho, tira um tempo para eles, viu? São coisas preciosas na nossa vida, viu? É a base, né? É a base, é a raiz, é dão que você vai tirar coisas puras, né? Coisas abençoadas, né? Sua mão viria e Deus, acima de tudo, eu sei louvar, confio no Senhor, mas eu fará.